Simbora balançar Meio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com a vida, a gente foi, caiu na barra Tem garrafa de vinho, ficou mal e tem solada de esquia No banheiro, que do nada ela sumiu Um deu pra um procura com o outro cara, ela fugiu Barrocheira, do Neibedo Pode crer, você merece o prêmio Barrocheira, do Neibedo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Simbora balançar Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando um porro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com a vida, a gente foi, caiu na barra E a garrafa de vinho ficou mal e tem solada Se ia no banheiro e do nada ela sumiu Um deu pra procurar com o outro cara, ela fugiu Barrocheira, do Neibedo Pode crer, você merece o prêmio Barrocheira, do Neibedo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Bora Pedro, Júlio Lugais Isso aqui é pra você, meu velho Meu parede não foi apresentado pra ganhar campeonato Então aonde eu chego, ninguém fica parado O gravinho tá batendo e as conetas tão gritando Vou ter que respeitar meu som quando tá tocando Meu parede não foi apresentado pra ganhar campeonato Então aonde eu chego, ninguém fica parado O gravinho tá batendo e as conetas tão gritando Vou ter que respeitar meu som quando tá tocando Vou ter que respeitar meu som quando tá tocando Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar Seu parede não toca baixinho Vou ter que respeitar, tem que respeitar Meu parede não é foda, porra, tem que respeitar E fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar Meu parede não toca baixinho Vou ter que respeitar, tem que respeitar Meu parede não é foda, porra, tem que respeitar Meu parede não foi apresentado pra ganhar campeonato Então aonde eu chego, ninguém fica parado O gravinho tá batendo e as conetas tão gritando Vou ter que respeitar meu som quando tá tocando Meu parede não foi apresentado pra ganhar campeonato Então aonde eu chego, ninguém fica parado O gravinho tá batendo e as conetas tão gritando Vou ter que respeitar meu som quando tá tocando Vou ter que respeitar meu som quando tá tocando Fica pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar Seu parede não toca baixinho Mas tem que respeitar, tem que respeitar Meu parede não é foda, porra, tem que respeitar Vou ficar pianinho, fica pianinho Não dá pra escutar Seu parede não toca baixinho Mas tem que respeitar, tem que respeitar Meu parede não é foda, porra, tem que respeitar É ouviu com a moça na balança É esquema digital O alusão Felipe Download A galera da equipe PT Gravações Esse teu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só dá tu 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 Só dá tu Só dá tu Só dá tu 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 Só dá tu Só dá tu Você tem sorte Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Só dá tu 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 Só dá tu Soldado, soldado Soldado, soldado Esse é esquema digital vivasso pra você coxiba lançar Para gato preto Esse teu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte sabe que eu te amo no meu coração Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Você tem sorte, nananá É que eu te amo, nananá Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, nananá Você tem sorte, nananá É que eu te amo, nananá Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, nananá Soldado Soldado, 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 soldado Exagerado eu sei, sou mais você e eu Sobrevindo de lugar, de alguns abraços que me deu O que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, loucura E que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado eu sei Sou mais você e eu Sobrevivo de lugares De alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sorriu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eita, corração do chãozinho É esquema digital É esquema digital A onda agora é comprar jegue, meu parceiro É no jegue que as gatinhas se amarram Simba, 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 simba Olha, comprei uma bicicleta Quase me arrebento Vendi, troquei na moto Quase me arrebento Vendi, troquei no carro Quase me arrebento Aí eu larguei tudo e comprei logo um jumento Onde uma bicicleta Quase me arrebento Vendi, troquei na moto Quase me arrebento Vendi, troquei no carro Quase me arrebento Aí eu larguei tudo e comprei logo um jumento Pula, pula, vai se joga em cima do jumento Fica, fica, vai se senta em cima do jumento As pina tudo doida em cima do jumento Agora vem curtir o novo rite do momento Pula, pula, vai se joga em cima do jumento Fica, vai se senta em cima do jumento As pina tudo doida em cima do jumento Agora vem curtir o novo rite do momento E eu comprei uma bicicleta, quase me arrebento Deu te troquei na moto, quase me arrebento Deu te troquei no carro, quase me arrebento Aí eu larguei tudo, comprei logo o zumbento Comprei uma bicicleta, quase me arrebento Deu te troquei na moto, quase me arrebento Deu te troquei no carro, quase me arrebento Aí eu larguei tudo, comprei logo o zumbento Pula, pula, vai se joga, cima do zumbento Quica, quica, vai se senta, cima do zumbento As mina tudo doida, cima do zumbento Agora vem curtir o novo hit do momento Pula, pula, vai se joga, cima do zumbento Quica, quica, vai se senta, cima do zumbento As mina tudo doida, cima do zumbento Agora vem curtir o novo hit do momento Pula, pula, vai se joga, cima do jumento Quica, quica, vai se senta, cima do jumento As mina tudo doida, cima do jumento Agora vem curtir o novo hit do momento Pula, pula, vai se joga, cima do jumento Quica, quica, vai se senta, cima do jumento As mina tudo doida, cima do jumento Agora vem curtir o novo hit do momento Esse é esquema digital ao vivo Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, escuta esse batidão Mas eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão E você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu encontro com a bozada Escutando o digital, tem que respeitar a pancada Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ouvindo o meu paredão Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ouvindo o meu pancadão Show! Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te levar novinha, escuta esse batidão Mas eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão E você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu encontro com a bozada Escutando o digital, tem que respeitar a pancada Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Ouvindo o meu paredão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Ouvindo o meu paredão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, ouvindo o meu pancadão Eita, pisadinha gostosa, hein? Essa é esquema digital Ai, que delícia Bora, Sampis, gravação Bora, R10 Essa é esquema digital, manda pra galera da estrada do céu Alô, Raibu do Barba, meu patrão Olha que eu vivo militando e eu não presto a nada Me juntei com a galera que também não vale nada De noite bebendo, de balada em balada Comvida mais ou menos, eu não troco por nada Tô desse jeito, não sei como parar É noite e dia, abrindo e fechando o bar Se quisesse até que me goste de gritar É que me abre e fecha a bar 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 Olha que eu vivo militando e eu não presto a nada Me juntei com a galera que também não vale nada De noite bebendo, de balada em balada Comvida mais ou menos, eu não troco por nada Por desse jeito, não sei como parar É noite e dia, abrindo e fechando o bar Se quisesse até que me goste de gritar É que me abre e fecha a bar 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 É só pra balançar com o esquema digital Bora Pedro Júnior, Portugal É que me abre e fecha a bar 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 É que me abre e fecha a bar, é que me abre e fecha a bar Vai no balanço! É Esquema Digital, telefone do sucesso é 9404-0607 Ao vivo! Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa E quando a briga chega bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Puxa gato preto Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa E quando a briga chega bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela É só pra balançar Eita porrazão Essa aqui é o esquema de Tomanga, pra moçada do DF Bora Flávio, pinga Ponga, pinga Toma tudo, bichão Amigo, o que que eu faço contigo? O último apetite anda muito deprimido Para de pôr a culpa no sistema Os outros são os outros, cada um com seu problema Para de sofrer, para de chorar Menos bem-ribe, menos blá-blá-blá Tô passando aí, só pra te salvar Só puxar o rosto que a vida vai melhorar Mistura teus problemas com cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Mistura teus problemas com cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Contaços para shows 9404060607 É esquema digital Amigo, o que que eu faço contigo? O último apetite anda muito deprimido Para de pôr a culpa no sistema Os outros são os outros, cada um com seus problemas Para de sofrer, para de chorar Menos bem-ribe, menos blá-blá-blá Tô passando aí, só pra te salvar Só puxar o rosto que a vida vai melhorar Mistura teus problemas com cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Mistura teus problemas com a cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Mistura teus problemas com a cachaça A vida é muito curta pra ficar em casa Mistura teus problemas com o rosto que a gente vai melhorar É mais um pra moçada balançar com esquema digital Ao vivo Avisa pra mamãe que tô num posto de gasolina E bem do lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô num posto de gasolina E bem do lado é a casa das primas Diga, diga pro papai Fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai Fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que me ensina Eu vou desligar meu celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou curtir, vou farria Vou desligar meu celular Ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farria Dançando e batendo coxa Mulherada pira Tá malucada, bebe, joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa Mulherada pira Tá malucada, bebe e joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, mulher é da pira Tá malucada, bebe e joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, mulher é da pira Tá malucada, bebe e joga a mão pra cima Olá, Filipe Alonji Samples gravações Avisa pra mamãe que tô num posto de gasolina, bebendo lá, é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô num posto de gasolina, bebendo lá, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que eu já vou, só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que eu já vou, só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parria, vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou parria, dançando e batendo coxa, mulher é da pira Tá malucada, bebe e joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, mulher é da pira Tá malucada, bebe e joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, mulher é da pira Tá malucada, joga a mão, vai, dançando e batendo coxa, mulher é da pira Tá malucada, bebe e joga a mão pra cima Bora gato preto nas teclas Simbora Simbora Prada moreninha da esquina amor A gente já ficou Aquela sua prima que se jogava pra mim A gente se pegou Sou réu, confesso Mas não te engano Mas quero que você Não esconda nada de mim Só que é assim Eu vou abrir Seu amigo O Marcelo O Rodrigo Que é meu médico A carona Que eu ganhava Quem trazia Quem levava Quando se ele já foi meu Levo o Gaia e boto o Gaia E a gente não se larga A gente apronta e bota a cuba na cachaça Levo o Gaia e bota o Gaia E a gente não se larga A gente apronta e bota a cuba na cachaça Levo o Gaia e bota o Gaia Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronta e bota a culpa na cachaça Surra, eu confesso, mas não te engano Mas quero que você, oh 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 Não esconda nada de mim Só que é assim, eu vou abrir Seu amigo, o Marcelo, o Rodrigo Que é meu médico, a carona que eu ganhava Quem trazia, quem levava Todos eles já foi meu Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronta e bota a culpa na cachaça Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronta e bota a culpa na cachaça Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronta e bota a culpa na cachaça Levo o Gaia e bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente é pronta e bota a culpa na cachaça A gente é pronta e bota a culpa na cachaça Manda um nudes, manda um nudes, manda um nudes, manda um nudes Manda um nudes, 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 manda um nudes aê A dizer meu que agado é sarada, lourado, lindo e gostoso, bota que eu quero ver Manda o Luiz Aê, manda o Luiz, manda o Luiz Aê, manda o Luiz, manda o Luiz Aê Tá dizendo que a gata é sarada, loura, topa, humilde e gostosa Manda que eu quero ver, manda o Luiz Aê Eu acho que se o meu filho é um fake, tu me leva pra ver se entende As palavras confiscam as fotos que eu estou vendo Vou ser direto gata, vou te dar um papo reto Pra me convencer quero que você manda a porta exclusiva como diz pra mim Manda o Luiz, manda o Luiz Aê, manda o Luiz, manda o Luiz Aê Tá dizendo que a gata é sarada, loura, topa, humilde e gostosa Manda que eu quero ver, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê Tá dizendo que a gata é sarada, loura, topa, humilde e gostosa Manda que eu quero ver, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê Bora esquiva digital, só pra balançar Eu acho que se o meu filho é um fake Não me leva a mal ver se entende As palavras não confiam com as fotos que eu estou vendo Você direto, gata, vou te dar um papo reto Pra me convencer quero que você manda a porta exclusiva como diz pra mim Manda o Luiz, manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê Tá dizendo que a gata é sarada, loura, topa, humilde e gostosa Manda que eu quero ver, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê Tá dizendo que a gata é sarada, loura, topa, humilde e gostosa Manda que eu quero ver, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê, manda o Luiz Aê Manda o Luiz Aê Tá dizendo que a gata é sarada, loura, topa, humilde e gostosa Bota que eu quero ver, bota o luz aê O rumo deixar de lado o que eu quero do meu lado Ficar ausente, eu quero teu presente Será que existe algum jeito pra te esquecer? Suas cãs tomando espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel e parede no meu celular Toda vez que tenta apagar, penso duas vezes E você desonou antes de me deixar Já onde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo E ainda sou cachorro na boca do povo Já onde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo E ainda sou cachorro na boca do povo Suas cãs tomando espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel e parede no meu celular Toda vez que tenta apagar, penso duas vezes E você desonou antes de me deixar Já onde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo E ainda sou cachorro na boca do povo Já onde está o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava me enganar de novo E ainda sou cachorro na boca do povo Agora esquema digital É só pra achar, nega Senhor esquema digital É o brilho pra você mexer Se é pra jogar na cara Então agora é minha vez Senta aí, não fala nada Tá comigo, eu quero ser ex Sabe como me irritar Você vem levando a culpa Se respiro, tô errada Deu silêncio, me perturba Vou dar o tempo pra você pensar Se é assim, tô ruim Mas não larga de mim, tenta me explicar Se não der conta, posso te ajudar O que não jogo na cara Te jogo na cama Tudo é perfeito quando a gente se amar Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Não jogo na cara Me jogo na cama Tudo é perfeito quando a gente se amar Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Ei, tá com razão, hein? Ei, esquema digital Pra você gostir e se apaixonar Se é pra jogar na cara Então agora é minha vez Senta aí, não fala nada Tá comigo, eu quero ser ex Sabe como me irritar Tô sempre levando a culpa Se respiro, tô errada Tão silêncio me perturbar Voltar o tempo pra você pensar Se é assim, tô ruim Mas não larga de mim, tenta me explicar Se não der conta, posso te ajudar O que não jogo na cara Te jogo na cama Tudo é perfeito quando a gente se amar Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Não jogo na cara Me joga na cama Tudo é perfeito quando a gente se amar Não jogo na cara Me joga em seu corpo Acho melhor confessar Depois da briga é mais gostoso Tchau, tchau, tchau E essa aqui é pra chamegar bem gostoso Com esquema digital Tá confiante demais Nem percebeu que nós tão juntos Já não somos mais Aquele é sempre de casal Pra outros casais O nosso amor tá ficando pra trás Para e pensa um pouco Será daqui uns anos Vai querer ouvir o que eu vou Outra pessoa é dono Desse teu sonho Onde viu pedra ele enxergou Não tô te avisando Nem te apreação É que eu te amo Te amo, te amo De tempo estraga Dessa relação Só eu quem tô cuidando Se não quer me perder Faço por onde dá o coração A você Tenta me convencer Sei que o amor é cego Mas já comecei a ver Sei que o amor é cego Mas já comecei a ver Bora chamegar moçada Esquema digital Ao vivo pra você Não tô te avisando Nem te ameaçando É que eu te amo Te amo, te amo De uns tempos fracas Dessa relação Só eu quem tô cuidando Se não quer me perder Faço por onde dá o coração A você Tenta me convencer Sei que o amor é cego Mas já comecei a ver Se não quer me perder Faço por onde dá o coração A você Tenta me convencer Sei que o amor é cego Mas já comecei a ver Sei que o amor é cego Mas já comecei a ver Sei que o amor é cego Mas já comecei a ver E o telefone do sucesso é 94040607 Só pra esse estúdio Gravando tudo, hein? Manda uma visão especial As primas Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Eu só vim te contar Mas vai me odiar Já faz um tempo eu me medi No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliancivel Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não vai ser fiel, amante não se aliança e vel Amante não se aliança e vel